Um amigo me disse que havia um modo legal de fazer um dinheiro fácil, muito XP, e elevar minha moral com moradores de uma vila ou vilarejo. Eu ainda relutei sobre o assunto porque vi que se tratava de judiar de alguns animais como vacas, e realmente eu não gosto de machucar animais, não acho legal, não acho bacana, mas confesso que a ganância falou mais alta em meu coração. O dinheiro era tentador demais e ser famoso naquela vila pra mim fazia todo sentido, então fui atrás de tudo que pudesse me gerar dinheiro, que no caso foi coletar carne dessas vacas mortas e também pegar aí algumas frutas pelo caminho. Esse meu amigo me sugeriu que matasse algumas vacas, meditasse um pouco e tornasse a matar outras vacas. Com muita dor no coração, mas uma ganância profunda no peito, eu fui e fiz aquilo que ele me sugeriu. Segundo ele, isso me proporcionaria fama, pois essas vacas produziriam carne e eu me tornaria Geralt, ou churrasqueiro, e com isso me pagariam muito dinheiro e eu teria uma boa experiência para a minha evolução. Apesar de eu ter seguido o seu conselho e feito tudo o que ele me recomendou, no lugar de fama e dinheiro encontrei um grande problema, um demônio de quase 20 metros. Esse demônio era imune aos meus ataques e eu poderia me matar em um só golpe. Percebendo o risco que eu corria de morrer ao menor descuido, eu flanqueava o inimigo e o atacava de forma sorrateira, mas percebi que cada golpe desferido era inútil, mesmo minha poderosa magia de fogo sequer o arranhava. Era como se uma pena tentasse espancar uma rocha. Durante a batalha, a cada esquiva eu tentava estrategicamente puxar o grande demônio para as árvores, limitando assim seus movimentos de ataques, até que eu pudesse pensar em uma forma de derrotá-lo. Lamentavelmente, tudo isso foi inútil, e quanto mais eu via que essa batalha não teria fim, mais eu me lembrava dos conselhos maldosos desse meu amigo. Tentei fugir e até me desvencilhei do maldito, mas meu save havia sido corrompido, pois sempre que voltava a esse lugar, lá estava o demônio. Nos momentos em que eu estava livre do monstro, eu meditava nas grandes lições que tirei de toda essa história. A primeira lição é que esse meu amigo é um grande filho da puta. A segunda lição é que a ganância e o desejo de obter lucros e fama de maneira ilícita pode não ser nada compensador e ainda trazer prejuízos. E a terceira e última lição é que o jogo The Witcher 3 não pega leve com trapaceiros. Eu sou Geralt, o churrasqueiro, e amigos, não trapaceiem no The Witcher, não vale a pena. E a terceira e última lição é que ele vai fornecer. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto